É importante, isso, exatamente. Essa lenda é a lenda dos pura pirahãs, né, sobre as três preces de esperanças. Então, essa lenda conta que um tushawa, antigo, por vaidade, a lua pra eles era muito sagrada. E ele flechou a lua. No momento que ele flechou a lua, veio a escuridão total. E tudo se apagou e as árvores morreram e as pessoas na escuridão também não achavam alimento e foram morrendo. E só ficaram três anciãs que fizeram um clamor, um canto de clamor, que aqui elas estavam sendo representadas pelas nossas cantoras, Vanessa Alvaia, Cileane e Paula. E quando o Deus deles ouviu esse clamor delas, ele novamente trouxe a vida que é representada pela nossa Cunhamporanga, Marcélia Albuquerque, representando essa luz da esperança numa indumentária feita por Rafael Andrade. O Rafael também assinou a indumentária que a Porta Estandarte estava anteriormente. São três cantoras, são três preces e vem aí a luta do tempo. O tricampeonato. Tá certo. Vamos então acompanhar a evolução da Cunhamporanga do Caprichoso aqui na telinha da TV Acrítica. Tá na nossa tela. É da nossa terra, tá na nossa tela. Dança Cunhamporanga. Observem a transformação, a transformação espetacular da Cunhamporanga do Caprichoso. Do artista, Max Coica. Do artista, Rafael Andrade. Uma indumentária sensacional. Segredos revelam no olhar. Soberona, dobros joelhos. Vai vibrar essa nação. Que a guerreira, do ritual da aldeia. Que a guerreira, da terra. Marqueando a pareja. De canto da trigo. Doia de suculão. Antiga, tubiga, baranda. Amor moreno de paixão. Amor moreno de paixão. O neufônica do Caprichoso. Marciele Albuquerque Mundurcu. Com a leveza da garça moreno. Observem a dança dos seus ancestrais. O corpo tem de normaço. Suor e emoção. Vem com a mamboranga dançar. Do bonito bailar. O deporão guia-se. Resilita seus passos no chão. Dança, dança, dança. Surge a transformação. A transformação da nossa Bela Cunhão Foranga. Trabalho magnífico do artista Rafael Andrade. Enfeccionados, meu jurado. Bela Cunhão. Mais de 177 horas de trabalho. O artista Caprichoso. O primor. Arco caixa pra cá de mamã. Segredos revelam no olhar. Soberana do joelho. Faz-me para essa razão. Marciele Albuquerque Mundurcu. Tô na aldeia. Tô na aldeia. Flapião da Flaresta. O encanto da tribo. Joia de Dutupá. Nativa. 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 Mã boleira. Amor boleto de paixão. Os traços rivais, senhores jurados. Feitos com. Feitos com pintura de genipapo. Viva, gente. Viva, gente. Viva, gente. Nativa. Nativa da aldeia, senhoras e senhores, nativa da aldeia. Marciele Albuquerque é a Cunhamporanga, concorrendo ao item número 9 do caprichoso. A Marciele, nós não poderíamos ter uma Cunhamporanga melhor, porque a Cunhamporanga, ela é a maior representação indígena feminina que nós temos no Festival de Paradis. Ela representa a mulher bonita de uma tribo, de uma etnia, e a Marciele, ela é descendente dos Mudurukus direto. Então, é por isso que ela tem todos esses traços realmente indígenas, ela não precisa se caracterizar, porque ela já é uma índia. E outra coisa, a Marciele, ela é um marco do Festival de Paradis e do item Cunhamporanga. Ela que introduziu essa pegada mais tribal, essa coisa mais forte, mais aguerrida. Você vê que o olhar dela é assim, a batida do pé, da mão. Então, ela transpira isso, porque ela é isso. Ela não precisa forçar nada para fazer, porque ela é assim. Então, a Marciele, ela é um marco do Festival de Paradis, por dar essa nova cara.